É o segundo palio do programa, Prêmio Viu, família 1988, relembrando a boa corredora Viu, foi dada a partida pelo segundo palio do programa, Prêmio Viu, família 1988, partida boa, muito ligeira, o 5 da mente, Toro Bravo, toma a ponta de Loura em vantagem, guarda uma encorna em segundo, liberado em terceiro, avançando o esplendor, tomou a terceira, tomou a segunda, avança para fora, Toro Bravo tem meio, corra em vantagem, esplendor em segundo, guarda uma em terceiro, frente, Loura lá para fora, em quarto, liberado, se atrasando para a quinta, o Lire na porta, é muito próximo, correndo a pescoça em sexta, uma duas corras em sétimo, o Asis Negro, hoje uma afastada, por junto da cerca interna, o Ciano Negro, e na ponta, Toro Bravo, vai acelerando o trem na vanguarda, mantém dois e três, com a vantagem, para o esplendor, em segundo, guarda uma em terceiro, na quarta colocação, vai aparecendo liberado, em quinto, frente, Loura na sexta colocação, corre a linha na porta, vão pela grande curva, vai floreando na frente, com dois e três e quatro, Toro Bravo, segunda colocação, corre o esplendor, em terceiro, guarda uma em terceiro, três e quatro, cinco, frente, Loura, vai correndo em quarto, liberado nos paus, em quinto, olhando na porta mais aberta, que eles em sexto, o Asis Negro, corre o sétimo, três e quatro, quatro, cinco, os paus, o Ciano Negro, última colocação, contornou a curva de chegada, que entram pela final do segundo, páreo do programa, prêmio Viva, e segue mantendo o Toro Bravo, dois e três, com a vantagem, guarda uma em segundo, esplendor, correndo em terceiro, na vanguarda, em quinto, na ponta, Toro Bravo, e levanta em dois e três, com a vantagem, para a quarta, vai correndo em segundo, vai se afastando, esplendor em terceiro, vai progredindo, Liriana Porter, em quarto, o Asis Negro, progredindo pelo centro, em quinto, na ponta, Toro Bravo, e levanta em dois, três e quatro, com a vantagem, para a quarta, vai correndo em segundo, Toro Bravo, vai tirando mais, três, quatro, cinco, seis, sete, coro, a vantagem, vai avançando pelo centro, o Asis Negro, e avançando por dentro, esplendor, e avança também aberta, Liriana Porter, o Toro Bravo, está disparadão, vários corpos, não perda, mas aplica pela segunda, o Asis Negro, no segundo, cruza, uma forte, para o terceiro, esplendor, por dentro, Liriana Porter, operando, foi a quarta, com a vantagem, Carban, frente, blues,eses, negras ter liberado, vitória, do competidor, o Kumpeis, Onalto, e voltando para o physiology, doiehtor, litoral, foi em segundo João ...